Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos voltar com a série Ajudando Inscritos. Recentemente o Ian entrou em contato comigo e falou assim, Boss eu tenho 20 milhões de coins. Dá pra você fazer alguma coisa? Mas depois de um tempo eu falei assim, ah cara, vamos lá, vamos voltar com essa série aí, porque é uma série legal também, uma série que faz sucesso. Então eu falei assim, passa a conta. Quando ele passou o negado, ele tinha mais uma cartinha pra vender ali ainda e depois que ele vendou aquela cartinha ele acabou ficando com 30 milhões. Então eu vou mandar aqui um time pra ele hoje, espero que o time fique bom e tal. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque quem sabe um dia é a sua conta que será ajudada Esse aqui é o time que ele tinha. Obviamente ele vendeu muitas cartinhas pra juntar 30 milhões e eu perguntei pra ele assim, cara, o que que você quer? Qual que é o seu objetivo? Tem alguma restrição, não sei o que? Ele falou assim, Boss, faz o que você conseguir aí com o over mais alto possível, que você conseguir tal, que fica um time bom com o over mais alto possível e que tenha 120 em trozamento. Pra eu conseguir o over alto, eu vou ter que usar várias cartinhas que já possuem o over alto e são bem baratas. E é isso aí que eu acabei fazendo. Optei por cartinhas que possuíam o over mais alto e pra fazer isso então, eu comecei fazendo uns testes, colocando ali o Duff, várias cartinhas de over 95, só que infelizmente não batia o entrosamento e fazendo isso aí também não batia as coins, acabavam faltando coins. Então eu falei assim, cara, vou ter que focar em uma liga. E a liga que eu escolhi pra focar foi a liga italiana, que é uma liga que tem boas opções 95+, e daqui a pouco a gente chega nisso aí. Lembrando, é focado na liga italiana, não quer dizer que vai ter só cartinhas da liga italiana, certo? A formação que eu vou usar pra montar esse time aqui, vai ser a formação 352. Uma formação que eu já usei, uma formação que eu gosto. Vamos começar com o goleiro então, né galera? A formação vai ser 352 e o goleiro dele vai ser o Viviano. Over 95, o over já vem alto, ele tem um impulso de elasticidade, um bom impulso e é um ótimo goleiro. Eu fiz a review dele aqui no canal e desde a review essa cartinha aqui melhorou bastante. A zaga, eu vou colocar uma cartinha que me irrita. No duelo de ataques, quando esse cara aqui tá 9-3+, 9-4+, ele fica simplesmente monstruoso. Então eu escolhi o Acerb aqui com o impulso de contenção pra colocar no time dele. Ao lado do Acerb, eu escolhi colocar o Akanji, tá? Bem barato, over 90 também, over alto, também tem impulso de contenção. Eu optei por colocar algumas cartinhas que possuíam o mesmo impulso, mas não foquei tanto assim em impulso. Porque se eu focasse somente em impulsos vermelhos, o time ia ficar custando mais do que 30 milhões de coins. Eu fiz os testes, tá galera? Só pra vocês ficarem sabendo. Pra ser o terceiro zagueiro, eu queria realmente colocar esse aqui, ó. Over 96, do evento de Páscoa, também tem contenção, é um bom zagueiro. Entretanto, 9 milhões era muito caro, não ia dar, não tinha como colocar ele. Então ficamos com duas opções, ou o Manolas, que ele já tinha no time, ou o Koulibaly. Então eu acabei optando por manter o Manolas no time, porque ele já tinha aqui, né? E aí ele vai juntar mais coins, e quando ele conseguir juntar 10 milhões, ou com alguma cartinha que vem do evento TOTS, ele troca o Manolas, ou por esse cara aqui mesmo, ou por algum outro zagueiro que ele queira, certo? Eu deixei já isso aí avisado pra ele, não tem como montar um time perfeito com as coins que ele deu, certo? Indo para o meio campo, pra volança do time dele, eu coloquei o Bakayoko, que custava menos de 1 milhão de coins, uma cartinha com over-out, né, o over-39, um volante bom sim, um dos melhores volantes disponíveis na Liga Italiana, por um bom preço e tal, ele foi contratado, também tem pool de contenção, vai ajudar bastante. E do lado do Bakayoko, eu vou colocar o Petit, o icon do time, ele é bom ficar ali na volança, ele dá entrosamento com várias cartinhas que não possuem tanto entrosamento assim, daqui a pouco a gente chega lá. De MEI, eu acabei colocando na Angolan, outra cartinha over-95, que ajuda bastante no over do time, também tem um impulso vermelhinho, é sim uma boa cartinha, não é nada espetacular, né, ele custa bem barato pro over dele, ó, só 2 milhões, então não tem como não colocar ele no time. Falando em over-95, também coloquei o Zelinsky, custando 4 milhões alguma coisa, 4 milhões e meio, over-95, um ótimo over, uma ótima cartinha, impulso de capitão, muita velocidade, bons atributos de chute, 5 pontos de parêna ruim, é a melhor opção possível da Liga Italiana, que seja barata e que tenha um over alto. Na direita, eu acabei colocando o Gennabry, cartinha que eu já usei, e coloquei mais ele por causa do preço, que é 2 milhões e alguma coisa apenas, o over que é alto, impulso de velocidade, bons azibus de chute, uma cartinha realmente boa, uma das melhores opções, e ainda vai fazer ligação boa com a Kanji. De atacante, eu peguei mais um over-95, o Balotelli over-95, menos de 4 milhões de coins, um over alto por um preço bom, eu já fiz a review dessa cartinha aqui, ele recebeu uma ótima nota, inclusive, eu vou deixar a review aqui no card, 4 pontos de perna ruim, fominha, chuta de longe, firula, é sim uma boa cartinha, tem roleta, 4 pontos de perna ruim, e é uma das melhores opções custo-benefício, então valeu a pena pegar ele. E o companheiro dele, eu coloquei o Mertens, na Liga Italiana, é complicado achar um atacante que não seja uma carreta, tinha lá o Mili, que era muito lento, tinha o próprio Higuaín, o Icard, mas eu não curto essas opções aí não. Eu pensei também em pegar o Vierry, aquele icon lá, mas também não valia tão a pena, porque eu não curti a agilidade dele. Então eu optei por pegar esse Mertens aqui, 1 milhão e 100 mil coins, over 86, impulso bom de finalização, tem boa velocidade, boa finalização, boa curva, tem um bom drible, boa agilidade, é sim uma boa cartinha, tem chute colocado, chute de longe, firula, tem roleta, o único defeito dele realmente é aqui, o cabeceio dele é bem fraco, e a força dele também não é muito boa não, mas de resto é uma cartinha excelente. E assim, negada, ficou o time dele. Over 97, eu acabei colocando, conseguindo colocar 5 cartinhas com impulso vermelhinho, tem o Petit, o Guenabre e o Mertens tem impulso azul, e o Balotelli e o Viviano tem impulso verde. Na minha opinião, pelas cores que ele tinha, o time ficou muito bom, o Manolas tá bom aqui por enquanto também, né, tá batendo de frente todo mundo, o goleiro ficou excelente, e depois disso, eu ainda upei o impulso de contenção, né, que tem 3 cartinhas do time que usam esse impulso aqui, upei também o impulso de cortes, e aí o time foi para o Over 98. Então, na minha opinião, o time ficou com um Over bom, Over 98, ficou com ótimas cartinhas, Balotelli, né, Ingolã, Zelinski, Genabe, são ótimas cartinhas, o Acerbio, quando for o Pado, vai ficar excelente, o Acante também é bom, assim como o Viviano. E para finalizar, né, o time, para terminar assim, eu tentei deixar o Petit no Over 90, mas ele não tinha XP o suficiente, o Ian acabava não tendo XP o suficiente, então, só deu para poupar um Over dele, e o Pei também, dois Overs do Mertens. Sendo assim, esse aqui é o time final, e agora, negada, vamos testar esse time aqui em game. Vamos lá, o mesmo Over aqui, negada, vamos testar o time. O Ian tá com o uniforme do Barcelona, uniforme bem bonito, ficou bem legal no gráfico aqui. Vamos lá, Balot, Mertens. Boa, começou bem. Vamos lá, Genabe. Foi um passe que não foi muito legal, não. Ai, mentira que essa bola não entrou. Jurava que essa bola ia entrar. Vamos de longe, vai. Boa. Vamos lá, Genabe. Vamos no passe. Não foi um bom passe, não. Não foi uma boa estratégia. Vamos lá, Balot. Boa. Balot tá aparecendo bastante aqui no começo do jogo, hein. Boa. Zilinsk, ótima cartinha, né. Fiquei orgulhoso, Zilinsk. Vamos lá, Mertens, pancadinha. Boa. Balotel, que vai bater as faltas aqui também. Caramba, hein, Balotel. Faz o time aqui. Serb na frente. Vamos lá, Nengolã. Ih, caramba. Tentei chutar e não deu. Tentei deslizar pro chute e não deu certo. Vamos lá, essa vai. Esse deu. Vai, Nengolã. Finaliza. Boa. Vamos lá. Segundo jogo aqui. Negada over. Um de over a mais e tal. Time interessante de adversário. E negada. Cada cartinha aqui do time tem uma explicação do porquê ela tá aí e tem um motivo. Então, deixe nos comentários qual cartinha você colocaria, qual você não colocaria no lugar que eu coloquei e tal, né. O Viviano, não tem nem justificativa. Liga Italiana, over 95, preço bom. Não tem nem o que falar. O Acerbi é uma cartinha excelente. Também tem nem o que questionar. O Akanji, uma boa cartinha também, que dá ligação com o Genabri. Que é uma cartinha que também possui um over bom e um preço bom também. Vamos ver quem mais eu coloquei. Tem o Manolas, é o que dá por enquanto. Infelizmente, não dá pra pegar um zagueiro melhor com as cões que tinha disponível e tal. O Petit e o Bakayoko são bons volantes. Nesse Viva aqui, não tem volantes excepcionais. Não tem, que nem no 18. No 18, o Petit era monstruoso. Atualmente aqui, nenhum volante já trabalha pra mim, não. Somente os zagueiros mesmo que não trabalham. Então, os dois estão bem ali. Na ME, os Elins, que liga Italiana, over ótimo, preço bom também. Assim como na Engolan, bem barato, over alto. O Balotelli também, uma cartinha custo-benefício excelente. E o Mertens é o que dava. Tem que ser de Liga Italiana e tal. E aí, não tinha opções tão boas. Tinha o Mili, que tinha o Viery. Eu preferi o Mertens mesmo, que tem mais agilidade. É uma cartinha melhor do que as outras, de fato. Vai vir o evento TOTS aí, então eu vou poder juntar coins quando tá outro zagueiro pro time dele. Mas, por enquanto, não tem como fazer coisa muito melhor, não. E, na minha opinião, ficou um ótimo time. Deixa aí sua opinião também. Se você achou, que merda de jogar. Eu odeio que acontece isso, velho. O Oxo tá pra frente e a bola acaba sobrando. Deixa aí nos comentários o que você achava do time. O que você mudaria, o que você não mudaria e tal. Ai, não, não entrou, velho. O joguinho nojento foi esse aqui, hein, galera. Era pra ter ganhado. Mas foi um bom jogo, o time se comportou bem. Agora, vamos de um contra um também. Carregou aqui, negado, um contra um. Peguei um time bem mais fraco que o meu, né. Ele tem over 88, alguma coisa assim. Tem um over menor que o meu. Mas, assim, um contra um não existe negócio de over, não. Ganha quem corre pra lateral e cruza a bola. Porque só isso que o cara faz, né. Impressionante. Oba, caiu, gol. Foi nada, hein, juizão. Foi nada. Desde quando você é crime? Ih, rapaz. O Gnab colocou na frente já era. Se o Gnab... Ele errou! Ai, não. Não é possível que ele erra esse gol, cara. Porra, Gnab. Eu sei que... Você não é um craque, não. Mas joguei muito com você. E você não errava esse gol aí, não, hein. Que derrota, que derrota. Aquela bola era pra entrar. E olha... Nossa, fala nada não, vai. Ficar quieto porque não vou falar besteira. Vai, 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 vai. Nem, mano. Vamos ver se o Gnab perde dois. Perde dois. Perde dois. Caraca, mano. Eu enchi certo, tá ligado? Eu enchi certo, eu acho. Claro que não conta o onda meio com a travadinha, mas... Sei lá, era pra ser de primeira. Dá pra entrar a bola deles. Porque ele não tá dentro da área, né? Tava dentro da área e é mais complicado mandar a força que eu mandei. Ó o Gnab de novo. Vamos lá, Gnab. Você tá sendo o craque do jogo, Gnab. Gnab, corta pra cá. Choco ia cruzar, né? Ai, Lazarento. Boa, Gnab. Boa, Gnab. Meau, Gnab. O Gnab é o vilão e o herói do jogo. Não é possível. Toma, toma. Esse aí foi o golaço, hein? Esse foi o golaço. Porque eu percebi que o cara ia correr pra trás. Eu falei, ah, vamos dar um cortezinho a mais, velho. Dei um cortezinho pra cá e play. Tá tirando. Oi, e isso? Tá tirando com a minha cara, tá não? Tá tirando. Mano, olha isso, velho. Não é possível, cara. Não é possível. É bom que seja evento. Foi nada? Não é nada? Enfim, galera. Muito obrigado por ver a gente aqui. Ian, muito obrigado pela sua confiança. Obrigado pela paciência também. Porque eu enrolei você, acho que umas duas semanas pra montar o seu time aqui, né? Eu tava realmente com preguiça de montar. Porque dá trabalho, né? A gente tem que pensar numa coisa boa. Mas, na minha opinião, ficou muito bom o seu time. Algumas peças aqui, ó. Eu acho que é somente o pá. Outras no futuro vai ter que trocar sim. Mas aí é com você. Meu trabalho tá feito. As correntes que você tinha, ficou muito bom o time. Over 98. Então, todo mundo aí já deixa o like. Se inscreva no canal. Porque quem sabe um dia é a sua conta que será ajudada. Então, deixa o likeoso aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Faremos uma live sexta-feira. E é isso aí. Falou, valeu, fui. E tamo junto. Yo, ritmo é isso. Ela não indaga a jogada do pai. Todo meio crazy, baby. Corra três. Às vezes é mais de treze. Base, my lady. Look into my face. Come back my way. Bitch, don't kill my vibe, please. Motherfucker, holy shit. Shit!